Música Estamos de volta na TV Unifev e este é o programa Empreender Tecnologias. Nós estamos falando direto do Labim, hoje recebendo aqui com muita satisfação a presença do nosso pró-reitor de extensão e pós-graduação, professor Fernando Maier Dias, formado em Engenharia Agronômica pela Federal do Rio, é especialista em sistemas produtivos pela Federal de Lavras e fez mestrado em Engenharia de Produção pela UFSCar. Caminhou bastante pelo Brasil estudando, né Fernando? Teve que correr atrás, né Ramon? É verdade. Bem, agora continuando o nosso tema da logística, como é que a logística de transporte aqui na nossa região vem se comportando? Bom, aqui na nossa região, basicamente as empresas se utilizam do modal de rodoviário. Nós temos a vantagem de estar próximos aqui à hidrovia Tietê-Paraná, então alguns produtos são escoados por esse modal de transporte. Temos também algumas ferrovias, né? Aqui é uma área administrada pela LL, então, por exemplo, as usinas de açúcar e álcool que estão na nossa região já mandam açúcar para o porto pelas ferrovias, o que é um avanço. A soja também produzida em nossas regiões e no Mato Grosso são parte delas escoadas pela hidrovia Tietê-Paraná. Então, assim, nós, as grandes empresas produtoras de commodities estão utilizando desses modais mais, de custos mais reduzidos, mas em geral a gente ainda é muito forte no modal rodoviário. Embora a gente esteja no estado de São Paulo e veja as estradas aqui em comparação ao restante do país, são estradas de boa qualidade, né? Sim. É importante destacar para o nosso telespectador que apenas 10% das estradas no país e no estado de São Paulo são pavimentadas, né? Nós temos ainda muitas estradas em terra, né? Então, isso encarece, muitas vezes, o transporte rodoviário. Mas, sem dúvida, ele é o mais utilizado na nossa região. Quem mora em São Paulo, normalmente, até talvez por alguns não saírem muito do estado, ou ficar só aqui nos estados do centro-oeste e do sudeste, acham que todo o país é assim, né? Mas, para quem viaja para lugares mais distantes, estados mais distantes, vê a diferença. É muito grande a diferença. O investimento que o governo paulista fez, assim, nos últimos governos aqui nas rodovias foi muito grande, né? Então, a gente, de fato, percebe isso. E não precisa ir muito distante, não, viu, Ramal? A gente passar a fronteira com o estado de Minas, o estado do Rio, a gente sente muita diferença das rodovias, são bem menos, de bem menor qualidade, né? E o carro sente mais diferença. Muito bem. Fernando, os profissionais da área de logística, os alunos formados aqui na Unifev, como é que eles podem atuar no mercado de trabalho? Bom, eles têm um amplo mercado, né? Todas as empresas trabalham, de alguma forma, com algum tipo de estoque, né? Seja a tela de serviços, tem algum estoque de materiais de consumo, movimentam materiais, transportam coisas. Então, o mercado, assim, diria, praticamente em todas as empresas deveria ter, pelo menos, um profissional de logística. Então, assim, o mercado para essa atividade é muito grande atualmente, né? Mas eu diria que esse profissional precisa buscar isso. Por quê? Como é uma gestão, assim, uma atividade recente, né? Para a economia, de uma forma geral das empresas, é coisa de... A ciência da logística tem sido desenvolvida nos últimos 100 anos. Então, não é uma coisa, assim, tão distante como é a própria administração, que tem mais tempo que isso. Eu diria que as empresas estão se despertando para isso, muito agora. E agora, tem a questão também do comércio eletrônico, né? Que faz com que o indivíduo faça uma conta pela internet. E esse produto tem que sair lá da grande São Paulo, dos grandes centros, e é chegar até a casa das pessoas. Então, esse processo todo é administrado pelo profissional de logística. E é um mercado crescente também. Então, eu diria que é uma área que está em pleno desenvolvimento profissional. Sem dúvida. Até para adiantar aqui uma pergunta, o desenvolvimento de tecnologias que apoiam as atividades de logística, softwares, os hardware, os sensores, detectores, monitores também, rastreadores, isso é uma ferramenta forte para o aluno que se forma e depois vai para o mercado, né? Como é que está esse campo da tecnologia? É, inclusive, muito desse conhecimento é passado aqui no curso nosso de tecnologia em logística, né? Exato. O qual é o seguinte, Ramon? Quando eu comentei no início sobre a atividade da logística, que é movimentação de materiais, por trás disso tem um sistema de informação. Então, quando uma dona de casa, por exemplo, vai ao supermercado e compra um pacotinho de açúcar, ela naturalmente reduz o estoque do supermercado, né? E esse processo gera um pedido do supermercado de reposição para a indústria, né? Então, no sentido inverso do fluxo do açúcar, da movimentação do supermercado para a dona de casa, há um processo de pedidos acontecendo também, de reposição. Então, esse processo demanda tecnologia, né? E é interessante notar, nós temos algumas tecnologias que já estão chegando agora na área de supermercados, que é o identificador por radiofrequência, né? Sim. Então, quando a gente vê, por exemplo, a lógica, né? O consumidor vai até o supermercado, tira a mercadoria da prateleira. Em seguida, alguém do supermercado tira do estoque e põe na prateleira, né? Alguém tira do caminhão e põe no estoque. E assim a coisa vai acontecendo e o profissional de logística vai fazer a gestão. E do lado do consumidor, né? Ele pegar o produto, colocar no carrinho. Aí chega no caixa, ele tem que tirar do carrinho, pôr em cima da plataforma. Depois tira da plataforma, põe no carrinho. Então, está vindo uma tecnologia na área de logística bem interessante, que é uma etiqueta mais inteligente, que não seria necessário tirar a compra do carrinho. Então, ele passa com o carrinho dentro de um sistema de sensores. Um portal. É. E tudo que estiver dentro daquele carrinho é absorvido para a conta em segundos. Então... O portal faz a leitura de tudo que está dentro do carrinho. Exatamente. Então, a possibilidade de erros aí, de sair um produto sem contabilizar, não ocorre mais. A necessidade de pessoas para estar contabilizando isso é muito menor. Então, a gente precisaria de menos profissionais na área do caixa, dos supermercados. Então, isso reduziria custos, erros e movimentação de materiais, né? Eu estou dando um exemplo do consumidor, mas esse sistema também será usado na entrada de produtos numa indústria. Quando chega um produto da indústria de açúcar para o supermercado, ele tem que dar a entrada e conferir todo o material. À medida que essa etiqueta estiver instalada, ele entra imediatamente, ele é absorvido dentro do sistema de informação da empresa. Então, é um processo ágil, rápido e dá condições de reduzir custos, né? Isso é importante. Com certeza. Muito bacana. O curso de logística da Unifev, Fernando, ele tem, na sua concepção, no seu desenvolvimento, tem contribuído muito para a melhoria das operações, das organizações aqui na região? Não, sem dúvida, Ramon. A gente tem muito orgulho em dizer isso. Os profissionais que nós já formamos aqui, a gente tem ainda contatos com muitos deles. Estão nas usinas, estão nos supermercados, estão nas empresas de distribuição, estão nas empresas de bebidas. Nós temos profissionais que eram pessoas da estrutura mais básica das empresas e viraram gerentes de distribuição, gerentes das operações. Então, a gente percebe a diferença que a formação nessa área dá ao aluno, né? Como eu disse, são 1.600 horas de logística. Então, ele aprende a gerenciar estoque, aprende a fazer gestão de transportes, aprende a noção exata de que quanto menos se movimentar um produto, mais barato ele fica. E com foco nisso, em resultado e com foco em redução de custos, nosso profissional, tenho certeza, está fazendo bonito aí fora. É, Fernando, e a gente observa que essas reflexões, elas colaboram, elas fortalecem muito as discussões que a gente tem tido aqui no programa. A academia ser vista, ser compreendida, ser aceita como parceira das organizações. Porque as organizações, elas necessitam do conhecimento gerado aqui, até para poder encontrar soluções para o seu dia a dia, ter desempenhos melhores. Então, isso eu acho que é bastante relevante. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que perceber essa relação forte que há entre a empresa e a academia. Os nossos alunos são treinados aqui para resolver os problemas das empresas. Os problemas acontecem lá, né? Então, é uma coisa só, a gente precisa se integrar cada vez mais. Penso que já estamos muito avançados nessa área. E as empresas podem nos procurar, mandem seus funcionários para estudar. Que, sem dúvida nenhuma, o resultado será positivo. Muito bacana. Agradeço muito a sua presença aqui conosco hoje. Fernando, sem dúvida nenhuma, isso acrescenta para os nossos telespectadores, até para os nossos companheiros aqui no estúdio também. Eu espero que tenhamos outras oportunidades para que você venha até o programa, nos prestigiar. Os coordenadores também das tecnologias, muito satisfeitos com essa deferência sua. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Ramon, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, eu espero que você em casa também tenha aprendido bastante sobre logística. Mas, na próxima semana, a gente vai ter mais informações para vocês. Então, não percam. Um grande abraço. Tenha uma ótima semana. Agradeço aqui o pessoal todo dos estúdios. Na próxima semana, estaremos juntos novamente nesse mesmo canal e nesses mesmos horários. Um abraço. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto